A partir de agora, você junto comigo vai conhecer a história de uma das mulheres mais famosas e fabulosas do Piauí. Essa mulher, nos anos 60, no final dos anos 60, ela saiu do Piauí e foi para o Rio de Janeiro. E lá ela conseguiu fazer grande sucesso. As suas músicas eram paradas de sucesso nacional. E ela conseguiu até fazer temas de novela da extinta TV Tupi, Quem Não Se Lembra. Se pintar um chachada, eu chacho. Se pintar algum coco, eu corro. Você vai já saber quem é. Vem comigo. Olha quem é essa mulher que eu recebo aqui, a nossa querida Lena. Se chegou num dia a cidade, se chegou num dia a cidade, se chegou num dia me arranco no outro. E se eu me perder na Alcatarineta, eu vou, eu mato, eu morro. Lena, vossa alegria é contagiante. E você é uma mulher que já sofreu demais. Já passou por cada momento dificílimo na sua vida, não é? De decepções, financeiro, amoroso. Conta pra gente. Começa a contar a tua vida pro meu telespectador. Quando eu cheguei no Brasinha, eu sofri uma barra muito violenta, porque a sociedade não aceitava que uma cantora de uma família classe média, né? Certo. Fosse cantar na noite, não sei o quê. Aí o que eu fiz? Eu fui no jornal o dia, conheci o Romar Miranda, né? Cheguei lá e disse o doutor Romar. Eu tinha o meu maior sonho. A gente só tem coluna social pra Paulo José, Elvira, todo mundo que lançou pra adulto. Aí eu queria que você me desse a chance de fazer uma coluna pra juventude. Me transformei em colunista social pra quebrar os bloqueios que existiam em relação à cantora do Brasinha. Eu quero que você entre no Rio de Janeiro, quando você vai daqui e chega no Rio. Como é quando chega no Rio, a barra que você enfrentou, era a época que era, é quando começa a Tropicália, né? Eu era casada com o guitarrista do Brasinha. Eu cheguei pra ele e disse, vamos tentar a sorte do Rio de Janeiro? Porque eu me magoava ver o Piauí ser debaçado. Visite o Piauí antes que acabe. Antes que acabe. A bandeira do Piauí é o Coro de Bode. Eu disse, eu vou mostrar, eu vou mostrar aqui lá. Não sei lá que aqui tem artista. E nós vamos lá. Aí meu marido disse assim, eu não vou, se você quiser ir vá. Aí depois eu vou, vamos separar. Cheguei no Rio de Janeiro com a banda. Aí fomos dormir num curtiço, né? Quem não tinha dinheiro pra pagar. Eu fui ser hippie, fui na praça. Foi hippie? Na época era o auge ser hippie, né? Hiponga! Quando é que você chega, que você sai da Praça da Paz, deixa de ser hippie? E quando é que você chega aos magníficos compositores, produtores? Como é? A Marisa Galo, que diz lá que todo mundo, eu tenho ideias do Carlos Imperial, vai lá. Sá Ferreira, 44, apartamento 205, esquina com a nossa fada. Bateu na porta, papapá, papapá. O que você deseja? Eu disse, ô moço, por favor, eu queria falar com o Carlos Imperial. O Carlos Imperial tá dormindo, ele não pode atender ninguém agora, não. Quando ele abriu, eu dei um pulo lá, filho desse homem, ele deu um susto. Mariana, eu ri depois, depois nós vimos dois. Na hora que eu pulei na frente dele, ele disse, que é isso? Eu disse, não, não é assalto, não. Aí ele põe assim, pega bem o violão. Aí eu peguei o violão. Aí ele disse, você sabe tocar alguma música? Naquele tempo eu treinava muito. Eu disse, olha, tem uma música que eu toco mais ou menos. Uma choço que eu dava lá no Piauí com o Brasil, eu cantava ela. Qual é? Ela, estou completamente apaixonada por você. Quando eu terminei de cantar, ele foi assim, você não está madura, mas você vai ficar no ponto. Arthur, vem aqui, pega do meu carro na garagem e vai com ela lá na praça da Pai e traz a bagagem dela. Foi assim? Por Jesus. Meu Deus, que fabuloso. Agora eu quero que tu fale pra mim quando é que você começa mesmo a despontar como cantora, que você vai pras paradas, que a sua música é tema de novela, né? Eu queria que você falasse isso pra gente. Agora. Aí, eu estou na casa do Carlos Imperial, o Nonato Guzá chegou e disse, Lenda, você não sabe quem acabou de chegar da França. Eu disse, quem? Torquato Neto. Já tinha acabado o exílio, né? Já tinha acabado o exílio. Porque ele foi exilado, né? Foi, todos eles. Todos eles. As cabeças pensantes desse país foram exiladas na época da ditadura. E a cabeça mais pensante do movimento tropicalista se chamou Torquato Neto. Torquato Neto, é verdade. Aí eu disse assim, tudo bem. Onde é que ele está? Está na Mena Barreto, no estúdio, perto do Canecão. Eu peguei um táxi na mesma hora. Cheguei lá, Torquato, ele... Você é a barradinha, né? A barradinha. A famosa barradinha do Piauí. O que é que você já fez? Eu disse, Torquato. Quando eu estava no Piauí, vários cantores, como Zé Augusto, como Renato, todo dia assim, quando for no Rio, São Paulo, me procura que eu levo você para gravar. Mas a gente chega, pega banho de cadeira, manda fazer um teste, nunca chama a gente. Ele disse, você não vai mais para lugar nenhum. A partir de hoje. A partir de hoje, deixe comigo. Ele alugou um estúdio. Quem que o Torquato pegou para me acompanhar? Eles hoje estão no 14bis, né? O Magão, o Moreno Morreu, o Renato Piau e o Vinícius Terço me acompanharam. A gente está falando aqui, gente, da história viva da música popular brasileira. Os Montes Sagrados. Aquelas pessoas que fazem a história acontecer na música popular brasileira, essa mulher está falando desse povo aqui. É incrível, gente. A gente viaja, a gente volta lá. Quando eu gravei a fita, o Torquato deu para a Roberta Menescai e disse, Roberto, aqui eu não vou lhe dizer o nome dela. Você apresenta toda terça-feira, tinha uma reunião na gravadora Philips, cada produtor que tivesse uma sugestão apresentava lá, era 11 que votavam. Escolheu um ou dois, né? Olhe lá quando escolhia. Aí ele foi, deu a fita para a Roberta Menescai, aí o senhor André chamou lá em cima, disse a partir de hoje, você procura outra pessoa, porque você é a nova contratada da Philips. Que maravilha. E tem mais, você vai gravar no selo azul, selo luxo, que só tem a Liz, Gal, Betão e o Chico. Nós confiamos em você. E você foi aprovada por unanimidade. Aí nós fizemos um festival, aí uma das coisas mais gratificantes da minha vida foi no outro dia ter lido nos jornais do Rio de Janeiro. Numa noite tipicamente carioca, só deu Piauí. Nome e terceiro lugar, Zé Luiz Santo Magno Aurélio. Melhor intérprete, Rosinha Freire. Campeã popular, Helena Rio. Você teve problemas sérios de saúde, ao ponto das pessoas marcar até a data da sua morte. É. Marcar a data, dizer, a Helena Rio não passa desse final de semana. Vai todo mundo ficar esperando, já prepara tudo, porque ela segunda-feira é o enterro. Não era assim? Eu fui desenganada em 79, na Alcides Carneiro, no Rio de Janeiro. Eu fui desenganada em 88, em São Paulo, quando o Napoleão era ministro da Educação, era assessora dele. E fui para o Hospital de São Paulo tirar o útero, era só o útero e o meu matoso. Lembro disso. Eu fui também em 2003, foi em 79, 88, 2003, e agora quando eu me aposentei. Por que você atribui essa superação? Fé. Atribui a fé. A fé. Eu sou fé e energia viva. Eu tenho Deus comigo, eu tenho Deus no coração, todas as 24 horas do dia. Muita fé. Música